Eri, um momento de emoção, eu sei que são muitos, 300 pódios, mas você já representou Mogi, que é a cidade que te acolheu, onde seus filhos nasceram. Que conselho que você daria para alguém com 40 anos de idade que quer começar algo que nunca fez na vida? Você com 40 anos conseguiu o seu primeiro pódio. Fica então aquela máxima, é verdade? Nunca é tarde para começar? Nunca é tarde para começar. Ou até para recomeçar? Olha a prova aqui. Na verdade, para recomeçar é um pouco mais difícil do que começar. Começar é mais... Se você vai recomeçar, você traz manias antigas. E no meu caso, que eu sou competidor, não apenas um corredor, a cada dia as ciências estão mostrando recordes, mais recordes. Imagina que há 10 anos atrás, era praticamente impossível correr 21 quilômetros e mais 95 metros, que é a distância da meia-maratona, abaixo de uma hora. Bateram o recorde agora há 3, 4 meses o Kenyando lá. Quer dizer, sempre alguém está superando alguém, essa é a graça do jogo, porque é um esporte individual, a corrida no caso, mas é um jogo de você com você mesmo e também com outros recordistas. Sempre tem essa... Agora, quando você está lá na corrida, ou perto do meio para o final da corrida, vamos pensar aqui, vai, tenta fazer esse exercício. Qual é o que passa na cabeça ou não? Na verdade, você entra num fluxo e não passa nada na cabeça, assim, você não fica pensando em nada. Isso é uma curiosidade que eu tenho, acho que o telespectador também. O que é aquele momento do meio já para o final da corrida? Então, no meu caso, eu falo baseado em mim, o cara que vai brigar por pódio, que está entre os 5 e os 3 melhores, da metade para frente, aí você já começa, se deslanchar, você vê quem está ali do lado para ver quem é quem. E, meu, o que eu te falei, nos últimos 3, 2 quilômetros, no caso de uma prova de 21, 10 quilômetros, 15 quilômetros, você já está meio, já está no clima. Aí, agora, meu, você começa a partir para cima de todo mundo, ah, rapaz, depois cruzou a linha de chegada, aí é só alegria, acabou a rivalidade entre os demais atletas e tal. Todo mundo quer dar, aí é só alegria. Mas, assim, então, nesses momentos é a tensão redobrada, né? Não dá para pensar, por exemplo, sei lá, em conta para pagar, em sei lá, se vai viajar, brigou com a esposa, não. Não, é corrida. Aí você deixa para trás, vai resolver depois, ou resolve antes, se não deu, depois. O assunto aqui é que você tem que focar. Corrida, pódio, ser o melhor, um dos melhores.